Música A Casa Grande de São José, por seus anos, foi erguida, no ano de 1826, lindamente construída. O comandante José Raimundo e sua esposa Clemência fizeram uma obra de arte pomposa e referência. Lindamente edificada no início de São José, resiste ao tempo e abandona a arquitetura de pé. Pedra sobre pedra compondo as escadarias, onde as crianças brincavam vivendo suas fantasias. Ali morou muita gente desde sua edificação. Não tinha luxo nem nada, mas parecia uma mansão. Estrutura muito forte, cheia de elegância. Dos telhados aos tijolos, no alpendre a segurança. Barra de ferro bem larga, alta e bem protegida. Com meias com duas águas mechas, elevada e erguida. Com dispensas e armários, tudo muito embutido. Dizia até que a botija lhe tinha escondido. Grandes quartos, salas amplas, cozinha e uma guerrilha, para se defender dos cangaceiros que mais pareciam uma quadrilha. Pinturas artesanais, potes de barro em cima. Telhado bem trabalhado com grades de ferro e latrina. Quem não conhece bem, nela podia se perder. Parecia um labirinto muito grande de se ver. É orgulho para nós, apesar de estar caindo. Pois ali que aos poucos, São José foi surgindo. Espera-se que um dia ela volte a ser como antes. Não é um tesouro valioso, mas vale mais que diamantes. Ali está registrado tempos de luta de glória, que ficarão sempre marcados em São José na história. A Casa Grande, poema de Kátia Gomes